Esta alegria para nós não é passageira, nem é de qualquer maneira que nós devemos buscar. Chegou o momento da oração, chegou o momento de nós falarmos com Deus, expressarmos a nossa gratidão e é com alegria que nós vamos falar com Deus, com aquele que nos redimiu, nos resgatou e é a nossa rocha eterna para as nossas vidas, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, é o nosso verdadeiro amigo. Aleluia, vamos meditar nesta manhã, covar os nossos cabelos, nos entregar mesmo na presença do Senhor, né? E que o Senhor venha ouvir a nossa oração e que aos ouvidos do Senhor chegue o nosso clamor nesta manhã. Senhor, soberano Deus e nosso Pai, Senhor, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Primeiramente, Senhor, nos humilhando, Senhor, e pedindo, Senhor, perdão, Senhor, pelas nossas imperfeições, Senhor, e pelos nossos pecados, Papai querido. Porque as Suas misericórdias, Senhor, são as causas de nós nos sermos consumidos, Senhor. E a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor exalta aquele que se humilha, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entre, Senhor, com a Sua plenitude, Senhor, nos lares, Senhor. Derrama, Senhor, da Tua presença, Senhor, sobre as famílias, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, alcança os pais, Senhor, dando sabedoria, Senhor. Alcança os filhos, ó Deus, porque nós sabemos, Senhor, que a família, Senhor, é projeto de Deus, Senhor. Eu louvo a Deus, Senhor, por esta manhã, Senhor Deus. E peço também, Senhor, por aqueles, Senhor, que não te conhecem, Senhor. Querido Deus, alcança, Senhor, essas vidas, ó Deus, para que eles venham, ó Senhor, te conhecer, Senhor. Verdadeiramente, Papai querido. Deus, em nome de Jesus, Senhor, levanta, Senhor, o abatido, Senhor, o oprimido, Senhor. Levanta, Deus, o enfermo, Senhor, Deus. Aquelas pessoas, Senhor, que estão nos hospitais, ó Deus. Papai querido, onde o remédio não entra, Senhor. Entra, Jesus, com a sua medicação, ó Pai, com o teu poder, Senhor, e com a sua graça, Senhor. Entra, Senhor, também, Senhor, que nos lares, ó Deus, que estão doentes de outra forma, Senhor. Doentes de uma forma espiritual, Senhor. Tem misericórdia, Deus. É o que eu peço, Senhor, nesta manhã, Senhor. Eu peço, Senhor, pela minha família, Senhor. Eu peço, Senhor, por todos que estão aqui nesta manhã, Papai querido. Eu peço, Senhor, por este programa, Senhor, que venha, Senhor, alcançar, Senhor, as vidas perdidas, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, porque eu creio, Deus, no teu poder, ó Pai. Eu creio, Deus, na tua graça, Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, que tudo posso naquele que me fortalece, Senhor. Obrigado, Deus, por mais um dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um fôlego de vida, Senhor. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Papai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia, amém. Glória a ti, Senhor. Maravilha é estar na presença do Senhor. Maravilha é poder receber esse bálsamo, essa plenitude de alegria em nosso coração. Ficamos regozijando nesta manhã, porque o Senhor nos renova, as nossas forças, renova todos os nossos pensamentos, alegria, até o batimento cardíaco do nosso coração melhora, né? São 10 horas e 20 minutos, receba as bênçãos do Senhor nesta manhã aí. Temos mais 10 minutinhos de canções para nós ouvir, e vamos ouvir uma canção aqui que traz muito regozijo, porque diz que o Senhor, Jesus Cristo, Ele é o nosso guia, e só Ele pode trazer o bálsamo que precisamos. E é o Senhor que quer trazer bálsamo sobre a tua vida nesta manhã. Esta força que então me encalma, é a força que vem do Senhor Jesus. É isso daí, e a gente aqui vai seguindo aqui em dois programas, né? Você está aí pela internet, aí o programa Deus Peleja por Você. Nós estamos aqui conhecendo os parceiros aqui, gente da gente, né? A mesma fé em Cristo Jesus. E vamos aqui conhecendo muitas músicas raízes, né? O estilo mais caipira, mais caboclo, o estilo mais gauchesco. E é uma festa muito importante aqui, nesse nosso praziozão querido aqui. E Jesus vai trabalhando, né? Fiz de tudo para todos, para todos os meios ver se salvava algum, né? Quem falou isso foi Paulo, talvez não com essas palavras. E olha que Paulo trabalhou para o reino do Senhor Jesus. É a maneira diferente de Deus trabalhar. E a alegria vai entrando nos corações. E Jesus vai coroando na nossa vida mais uma pedrinha de alegria. Mais uma pedrinha de triunfo. De tantas orações, de tantas pelejas. Ele vai acrescentando as vitórias. E você vai participando aí. E refletindo na sua vida. Eu sei que você aí tem nos ouvido muito aí. Até mesmo aí no Oriente Médio. Até mesmo na Arábia Saudita. Emiliado, Árabes, você dos Estados Unidos, Portugal, Angola, Cabo Frio. E todos esses quatro cantos do nosso querido planeta Terra. Através do canal aí do YouTube aí. Você tem ouvido a mensagem de Cristo. E nós também temos participado com você. Eu vou registrando aqui. Já ficando um pouco mais em silêncio aqui. Porque também está aqui no ar o programa da Alternativa AM. Uma rádio comunitária FM. E trazendo o modão para você. E também trazendo aquele Jesus gostoso e maravilhoso no coração. Quando a luta é grande demais. Pra que eu possa suportar. Clamo ao meu Senhor Jesus. Pra que venha me ajudar. Pois é Ele quem tem a força. Pra matar, prender ou vibrar. O Senhor é a fortaleza. Descanso é só nos braços do Pai. Fiquem com Deus e até a próxima. Que eu sei que é Jesus. Muito bem. Você segue ouvindo aí a canção. O Encontro com o Rei. Na voz de Francisco e Alcimar. Composição de Márcio Ferreira. O Encontro com o Rei. Dura as suas feridas. Destitui a alegria. Cura enfim a sua vida. Porque fica aí parado. Qualquer coisa tanto faz. Como página virada. Não pode voltar. Não pode voltar atrás. É nova sim. É nova agora. Eu tomo posse. É da vitória. É nova sim. É nova já. Eu vou agir. Vou caminhar. É nova sim. É nova agora. Eu tomo posse. É da vitória. É nova sim. É nova já. Eu vou agir. Vou caminhar. O Encontro com o Rei. Dá poder pra caminhar. Osa a dia pra agir. Esperança pra lutar. O Encontro com o Rei. Mas o inferno abalar. Tem peleja. Tem vitória. É Jesus que vai nos dar. É nova sim. É nova agora. Eu tomo posse. É da vitória. É nova sim. É nova já. Eu vou agir. Vou caminhar. É nova sim. É nova agora. Eu tomo posse. É da vitória. É nova sim. É nova já. Eu vou agir. Eu vou agir. Vou caminhar. É nova sim. 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 A CIDADE NO BRASIL